Olha essa combinação, Dudu! Tinha maconha e tinha agrotóxico. Eu não entendi nada. Era tudo tóxico. Agrotóxico e maconha. A apreensão de 600 quilos de maconha e agrotóxicos em Senador Canida. Aí eu fiquei me perguntando... De boa, tio! Mas que negócio é isso? Aí depois tudo fez sentido, né? De certo usa ali os agrotóxicos, né? Que são insumos agrícolas, na plantação da cannabis, da droga. E depois a droga já beneficiada. Eu não sei, às vezes eu também estou falando até besteira. Quem vai saber é o Douglas Fernandes, que é o repórter mais bem informado do estado de Goiás. E está lá no meio da droga toda. Boa noite, Douglas! Boa noite, Branquinho. Boa noite para o pessoal de casa. Às vezes você viaja um pouco, né? Mas pode ser isso também. Mas esses defensivos agrícolas, supostamente, segundo a polícia, foram furtados de propriedades rurais aqui da região. Agora o destino, né? Pode ser também que a sua tese tenha fundamento. Mas vamos atualizar os números. Porque a princípio, quando a polícia civil anunciou a apreensão dessa grande quantidade de maconha, estava estimado em cerca de 600 quilos. Mas agora, fazendo a recontagem de todo esse material, 800 quilos de maconha já pronta para ser distribuída para outros traficantes. Essa maconha, a polícia civil de Senador Canedo deu um prejuízo para o tráfico de mais de 3 milhões de reais. E a doutora Carla Fernandes está aqui, vai conversar com a gente. E foi a partir, Branquinho, de uma denúncia, aparentemente, digamos assim, normal que a polícia receberia, que vocês conseguiram, então, chegar a essa grande quantidade de drogas. Boa noite. Boa noite, sim. E isso ressalta a importância da denúncia. No caso, a pessoa estava se sentindo incomodada, porque havia um barulho muito constante de serra, que dava a entender que estava havendo um desmanche de veículos no local, que era um ambiente que estava, algum tempo, desabitado, e o barulho estava muito constante. No caso, foi feita a verificação da denúncia para a constatação de se ali seria um desmanche de veículo. No local, então, chegando, fomos verificar que haviam duas pessoas no local, e que, inicialmente, elas abriram tranquilamente, porque foi notificado que não seria polícia, como se a gente estivesse chegando ao local. E eles assustaram muito quando perceberam que realmente era polícia civil, e tentaram fugir. Logo depois, eles foram contidos, e eles acabaram revelando que dentro das vigas haviam muita droga fora, dentro da parte que era coberta também, já devidamente estocada, inclusive com a balança, com um caderninho de controle de quantas vigas que tinham, quanto material que vinha por viga. Então, eles eram responsáveis, naquele momento, pela guarda desse material, e eles estão sendo presos exatamente por estar mantendo em depósito essa grande quantidade de droga, que agora a Delegacia Municipal repassa a Genarque para a continuação das investigações, para a gente tentar entender da origem dessa droga, e principalmente de saber qual seria o destino dessa droga. Delegada, agora o que chama a atenção é que lá era um local insalubre, mas que tinha toda uma organização, digamos assim, para deixar essa droga abastecida. Sim, era um local que provavelmente já estava há um certo tempo sendo utilizado, é um local que não é habitado até pela sujeira, por tudo, mas era mantindo ali o quê? Um local em que esse material chegava como viga metálica, ou seja, como se fosse haver uma construção de um galpão, de algo grande naquele local, então por isso que entrava-se, e pelo tamanho das vigas, dá-se a entender que não era carro pequeno que trazia, tinha que ser no mínimo, no mínimo, um caminhão truque para trazer essas vigas. Então isso demonstra, de uma certa maneira, que algo já estava sendo orquestrado para trazer, para não chamar atenção, uma vez que o senador Canedo tem um número muito grande de vídeo monitoramento, e se chegassem caminhonetes, com certeza chamaria atenção. Doutora, muito obrigado pela atenção e também parabéns a todo mundo da delegacia municipal aqui de senador Canedo, pela essa apreensão dessa grande quantidade de drogas, viu Branquinho? Cerca aí de 3 milhões ou mais de 3 milhões em prejuízos para o tráfico. Segundo a polícia, eles acreditam que essa droga iria abastecer outros traficantes da região metropolitana da capital. Douglas Fernandes e Cleiton Ferreira. Cleitinho, mostra a droga aí, rapaz, é muita rapadura aí, é muito tablete aí de maconha, até a balança está ali para fazer toda essa pesagem, muito trabalho para o pessoal da polícia civil, inclusive Douglas, parabeniza aí a doutora Carla e todas as equipes de polícia civil, também eu vi que estava o pessoal da guarda civil, pessoal também da polícia militar, lá em Senador Canedo, Forças Integradas fazendo um grande trabalho. 600 quilos, juntando maconha, agrotóxico e tudo quanto há. Valeu, Douglas, daqui a pouco a gente volta. 600? Vem cá, vem cá na grua. Juntando maconha, 600 quilos deve ser só de maconha. Juntando maconha e agrotóxico é 800 quilos, faltando 200 para dar uma tonelada. Já pensou?